E aí, meu povo lindo! Bem-vindos a mais uma nossa de Geometria Analítica para estudarmos reta. Agora, com a última abordagem sobre reta, ligada à reta, do nosso estudo da Geometria Analítica Plana Básica. Olha só, a abordagem sobre área de uma região triangular. Área de um triângulo, beleza? Então, como fizemos com a situação da distância entre ponto e reta, vamos também fazer com a área de triângulo. Vou considerar uma abordagem inicial, um exemplo inicial. Com os conhecimentos que eu tenho, vou descobrir essa área e depois eu apresento uma fórmula para vocês. Beleza? Aí você vai ter a opção, se quer usar fórmula, se quer usar raciocínio, enfim, como eu já falei para a distância. Então, considerando um triângulo de vértices dados por esses pontos, A, B e C. Determinemos sua área. Olha só, vamos marcar esses pontos aqui no plano. Eu sempre gosto de usar o registro gráfico, tá? Deixa eu ver aqui, tá para cá. Pronto. 1 com 2. Beleza? Aqui vai ser o ponto A. Minus 3 com 1. Vou botar aqui menos 3 com 1. Tá muito bom. Enfim, não tem muita escala não, mas paciência. Só quero a representação mais ou menos. E 0 e menos 1. Tá aqui o ponto. Ah, 0 e menos 1 tá aqui. Perdão. Pronto. Então eu tenho esse triângulo aqui. Deixa eu ligar bonitinho. Já olho para vocês. Ligando aqui. Aqui é o triângulo de coordenadas A, B, ou de pontos A, B e C. Aqui é 1, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, aqui é a origem. Pronto. Tem esse triângulo bonitinho aí. Eu quero a área limitada por ele, ou seja, a área da região triangular, a área interna aqui do triângulo. Enfim. Bom, lá da educação básica, o ensino básico fundamental, a gente sabe que é para a área de um triângulo eu posso calcular com medida da base vezes uma altura. O triângulo tem três alturas e tem três bases, tá? Uma base para cada altura. Por exemplo, eu poderia considerar a altura que sai de A e vai até o lado BC. E aí a base seria BC. Se eu multiplico base vezes a altura e divido por 2, eu encontro a área do triângulo. E é isso que eu vou fazer. Eu aqui na geometria analítica, dado esse triângulo, sou capaz de encontrar essa altura. Foi o assunto da aula anterior. E a gente fez até uma questão assim. Sou capaz de encontrar esse tamanho de base, que é só a distância entre BC, por exemplo, tá? E depois que eu encontrar esse tamanho da base e esse tamanho da altura, eu posso multiplicar um pelo outro e dividir por 2. Acho que a área do triângulo. E é isso que eu vou fazer, meu povo. Bom, vou fazer a parte mais trabalhosa, inicialmente. Qual é a parte mais trabalhosa? Vou encontrar o tamanho dessa altura. Para encontrar o tamanho dessa altura, aproveitando, inclusive, recapitulando a aula anterior, o que é que eu faço? Vou considerar a reta que passa por BC. Então, considerando a reta que passa por BC. No outro exemplo, eu também peguei BC. Mas, enfim, você pode pegar qualquer lado. Vai dar a mesma área. Pegando a reta que passa por BC, eu vou fazer o quê? O determinante tem dois pontos fixos, de coordenadas menos 3 e 1, 0 e menos 1. E vou pegar um ponto genérico, x e y. A terceira coluna 1. Repito a primeira e a segunda coluna. E vou, igual, que eu explico, todo mundo vai ficar 3, vai ficar x, mais x, vai ficar 0. Ufa! Então, voltando, menos x, então, mais x. Voltando, menos 3y, então, mais 3y. Voltando, 0. Ótimo. Isso é igual a 0, tá? Daí, eu tenho a reta BC com a equação 2x mais 3y mais 3 igual a 0. Equação na forma geral, que é interessante para calcular a distância de ponto a reta. Tá? Sendo o ponto a de coordenadas 1 e 2, temos... Vamos calcular a distância do ponto a até a reta BC. O que é que acontece com essa distância? O módulo de quem? Duas vezes. 1, é só jogar o ponto na reta, como já fizemos, tá com dúvida, volta na aula passada. Mais 3 vezes 2, mais 3, sobre raiz quadrada de quem? Do A ao quadrado, ou seja, 4, mais B ao quadrado, ou seja, 9. Aqui em cima teremos 2, mais 6, 8, mais 3, 11. Módulo de 11 é 11, sobre raiz de 13. Racional... Eu vou deixar aqui esse raiz de 13 assim, para ver o que é que acontece. Eu não sou obrigado a racionalizar todas as horas, não. Aliás, vou racionalizar logo. Pronto. Raiz de 13, raiz de 13, que é igual a 11 raiz de 13 sobre 13. O C, unidade de comprimento. Beleza. Tá? Ok. 11 raiz de 13 sobre 13 é a distância de A até B. Logo, a altura relativa a B, C é 11 raiz de 13 sobre 13, o C. Porque a altura é essa distância. Pronto. Tem uma altura, eu quero o tamanho da base. Encontrando agora a base B, C, que é o segmento B, C. É a medida do segmento. Então, se eu escrevo só B, C, é a medida do segmento. Então, isso é a distância de B até C. Pronto. Do ponto B até o ponto C. Como é que eu calculo isso? Raiz quadrada de X do B, menos X do C, que é zero. Estou olhando para lá, em vez de olhar para cá. Enfim, dá no mesmo. A ao quadrado mais Y do B, menos Y do C, que é menos menos 1, ao quadrado. Isso vai dar o quê? 9 mais 4. 9 mais 4, 13. Então, dá raiz de 13. Unidade de comprimento. Portanto, agora que eu sei o tamanho da altura e o tamanho da base relativa, né? Essa altura relativa, essa base e a base, a área do triângulo, que eu vou chamar de A. Vou chamar de área, viu? Vou botar assim. A área do triângulo. Se eu só botar A, vai confundir com esse ponto A. Sim. Então, a área do triângulo será o quê? Meio, né? Que vai ser base vezes altura, dividido por 2. Ou seja, meio da base vezes altura. Por isso que eu não precisava racionalizar. Porque eu ia significar lá e cá. Mas lá no mesmo. Tá? Isso será raiz de 13 vezes raiz de 13. 13. Dividido por 13 e vai embora. Então, vai dar 11 dividido por 2 unidades de área. Pronto. Essa é a área do meu triângulo. Fácil? Fácil. Para calcular essa área, eu precisei de ter os conhecimentos que eu havia estudado. Distância de ponto a ponto. Distância de ponto a reta. Encontrar a equação de uma reta. Massa. Só que a gente tem uma fórmula mais prática, direto. Para a gente encontrar a área do triângulo. Pronto. Tenho isso aqui. Eu agora vou remover e vou encontrar a área do triângulo utilizando essa fórmula. Fica aí. Então, meu povo lindo. Vamos voltar aqui. A gente acabou de ver que a área do triângulo mede 11 sobre 2, sobre 2 unidades de comprimento. Beleza? Então, considerando esse mesmo triângulo, a mesma situação, o mesmo desenho, enfim. Para obter a área de um triângulo, é muito tranquilo. Lembra sobre colinearidade, ou melhor, alinhamento de pontos, pontos colineares que estão na mesma reta? Se três pontos estão na mesma reta, o seu determinante, o determinante desses pontos, vale zero. Se eles não estão na mesma reta, então não vale zero. Se eles não estão na mesma reta, eu posso formar um triângulo com eles. Como é esse caso aqui em questão. Aquele valor determinante dividido por 2 será exatamente, já que não vale zero, será exatamente igual à área do triângulo formado por esses pontos que não são colineares. Ou seja, a área desse triângulo pode ser calculada como meio do módulo do determinante. Ah, sim, claro que aquele determinante é em módulo, porque a área é algo positivo. Aquele determinante que eu falo é o determinante dos pontos. Eu calculo primeira linha coordenada do ponto mais um, segunda linha coordenada do outro ponto mais um, terceira linha coordenada do outro ponto e um de novo. E é o que a gente já monta. Inclusive, para a equação da reta, acabamos de fazer considerando um genérico no final. Beleza? Então, toda vez que você precisar calcular a área de um triângulo, desde que não tenha pontos colineares, porque se os pontos forem colineares, a área será nula, não forma um triângulo, um triângulo degeneralizado. Enfim, toda vez que você for calcular a área de um triângulo em geometria analítica, basta considerar o determinante entre as coordenadas. Como a gente já sabe corriqueiramente trabalhar, é só dispor linhas. A gente vai repetir aqui e pegar o módulo desse valor, tem que ser um valor positivo, e dividir por dois, ou seja, multiplicar por meio. Vamos à prática. Nessa situação, meu povo, o meu D, quem é? É o determinante. Esse símbolo aqui não é o de módulo. É o módulo do determinante. Eu acho o módulo do determinante. A área do triângulo será meio do módulo desse determinante. Se ele já for positivo, massa. Se ele for negativo, fica positivo. Se liga. Então, determinante entre esses três pontos. Eles não são colineares. A gente, inclusive, já dispôs ele ali, está vendo, tá? Então, forma um triângulo. 1 e 2, menos 3 e 1. 0 e menos 1. Dispõe os três. 1, 1, 1. Repete primeira. Repete segunda. Repete terceira. Calculemos. Pela regra de Sarrê. Como fica? 1, 0, mais 3. Voltei. 0, menos 1, voltando. Mais 1, menos 6, voltando. Mais 6. Isso aqui deu o quê? 8, 11. São pontos não polineais. Tá? Então, o determinante é diferente de zero. E esse valor será exatamente útil para o cálculo da área. Logo, a área desse triângulo será meio do módulo de 11. Ou seja, 11 sobre 2 unidades de área. E acabou a questão. Bem tranquilo, né? Bem prático. Se eu tiver três pontos, a área do triângulo será meio do módulo desses pontos. Aquele módulo, perdão, módulo determinante entre esses pontos. Esse determinante da mesma forma que nós calculamos, verificamos se três pontos são polineais ou não. Ok? A disposição é análoga. Acabei de falá-la aqui. Tá? Se liga. Vou finalizar para a nossa aula não ficar muito extensa. Na próxima aula eu faço dois exemplinhos aqui sobre a área. E a gente segue. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula. Valeu! E aí E aí